Oites, 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 oites Ei novinha, eu vou te comer agora Ei novinha, eu vou te comer agora Samba na pistola, samba na pistola Só não alimitada Passa no pistola, samba na pistola A gente tá gozando no micro do meu Hanım machada 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 Na pistola, passa na pistola, passa na pistola Vai ficar gozando, vai ficar gozando, vai ficar doido e nem outro Ana pistola, Ana pistola, Ana pistola Nossa na pistola, Ana pistola Nossa na pistola, vai ficar gozando Medi o condomínio, meu irmão E novinho, eu vou te comer agora E novinho, eu vou te comer agora Ana pistola, Ana pistola Nossa na pistola, Ana pistola Ana pistola, Ana pistola Nossa na pistola, Ana pistola Nossa na pistola, Ana pistola Vai ficar gozando Medi o condomínio, meu irmão E novinho, eu vou te comer agora Ana pistola, Ana pistola Ana pistola, Ana pistola Nossa na pistola, vai ficar gozando Medi o condomínio, meu irmão Ana pistola, Ana pistola Amor, amor, deixa eu voltar a sua pistola Amor, amor, deixa eu voltar a sua pistola E novinho, eu vou te comer agora E novinho, eu vou te comer agora Ana pistola, com a sua pistola Ana pistola, com a sua pistola Vai ficar gozando Medi o condomínio, meu irmão E novinho, eu vou te comer agora Ana pistola Ana pistola Ana pistola Ana pistola E novinho, a sua pistola E novinho, o amor, deixa eu voltar a sua pistola Foi ficar gozando Medi o condomínio, meu irmão Danado!